Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Sorriso largo, porque eu vim aqui agradecer vocês. Meninas, eu não sei se vocês perceberam, eu acho que a maioria das seguidoras, elas não se atém a esse detalhe, mas nós chegamos a 150 mil seguidores aqui no Instagram. Gente, eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz. Fabe, eu comecei a pensar, 150 mil, eu sei que tem gente que tem 1 milhão, eu sei que tem gente que tem 2 milhões, tá tudo bem. A minha cidade não tem 60 mil habitantes, isso quer dizer que eu tenho quase 3 videiras, a minha cidade, quase 3 videiras me seguindo, me aguentando. Bem-vindas as novas seguidoras, e eu vim aqui, claro, pra agradecer vocês, mas pras que me seguem já há muito tempo, eu tava pensando a nossa trajetória juntas, né, gurias? Muitos de vocês me seguem desde a época do porão da mãe, que a fábrica era lá no porão, nós éramos em 7 funcionárias lá. Quando iniciou a pandemia, que vocês começaram a ficar em casa, que vocês começaram do YouTube vir pra cá e daqui ir pro YouTube, enfim, nós fomos aumentando a nossa rede, fomos nos conhecendo melhor, fazendo companhia. Lembra, nós tínhamos que ficar em casa, ali eu comecei a criar mais conteúdo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Por nós estarmos sozinhas, éramos nós que nos fazíamos companhia. E a família começou a crescer. Na pandemia, temos difíceis. Meu Deus do céu. Lembra que o Pedro nem trabalhava comigo ainda? O Pedro trabalhava no laboratório e ele coletava coronavírus, gurias. Eu só pensava, pronto, o PI é o primeiro que morre. Ai, Jesus, que agonia. E ao mesmo tempo, o meu profissional, meu Instagram, meu YouTube, minha fábrica, tudo crescendo. Aquilo tava uma loucura, as pessoas chegando até mim. Ao mesmo tempo, eu não posso falar que foi uma época maravilhosa, porque nós estávamos com medo, né? Nós não sabíamos o que era isso, o que ia acontecer, enfim. A maioria ficou aqui comigo. Lembra que depois foram 17 funcionários. Começou a crescer, crescer, crescer. Nós estávamos em 17 lá no porão da mãe. Chegou uma hora, o pai falou assim, viu, eu não aguento mais. Saiam daqui. Aí nós fomos alugar outro lugar. Aluguei dois andares. Hoje já estamos em três andares da fábrica. Pedro vindo trabalhar comigo. A festa, o lançamento do perfume. Vocês lembram? Ai, gurias, se eu pudesse voltar no tempo. Eu queria viver de novo aquela noite. Foi muito bom. Ah, depois no outro ano nós fizemos, lembra, a live evento. A live evento foi linda, né? Ai, foi linda. Parecia uma tarde com o Faustão. Só que era Faustona lá. Um encontrinho em São Paulo. Nossa, tava muito bom. Foi uma experiência muito legal. Ir pra São Paulo conhecer as minhas seguidoras, que a maioria é de São Paulo. Ai, gente, tanta coisa boa que aconteceu nesse tempo que a gente tá juntas. Então, assim, ó, não vou me ater muito a pensar no que eu tô falando, porque você sabe que eu já choro. Nada, nada disso, gente. Nada seria possível se vocês não estivessem aí do outro lado. Entendeu? Então, às vezes, não fiquem pensando. Ai, ela grava pra nós. Ela não sei o que. Gente, eu não faço mais do que a obrigação. De mostrar, de responder o que vocês pedem. Eu, às vezes, só fico chateada porque não tenho muito tempo de responder. São três. São dois Instagrams, né? O meu da fábrica e mais o YouTube. Eu não consigo, eu não venço tudo, entendeu? Então, eu tenho que ter equipe pra responder. Mas, às vezes, mandar beijo, certos recados que elas passam pra mim. A minha estrada com vocês é muito maravilhosa. Eu sei que muita gente, quem não me segue, não sabe. Tem gente, urias, tem gente que nem sabe o que eu faço na vida. Nós, entre nós, nós sabemos, assim. Às vezes, tem pessoas que falam assim, meu Deus, como é que você aguenta? Você faz histórias de manhã à noite. Gente, eu amo. Eu amo contar. Eu amo falar com vocês. Eu amo, entendeu? Dividir. Maquiagem, cabelo, gato, cachorro, filho, receita. Nossa, essa nossa caminhada, gurias, é muito boa. Eu só tenho a agradecer a vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E eu tô aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, se quiserem contar alguma coisa, se vocês quiserem dividir alguma coisa, vão chamando, gente. Porque essa é minha vida. E é isso que eu gosto de fazer. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por vocês. Mais de 150 mil pessoas estarem aqui comigo. Obrigada, meninas. Beijo. E fui.